Seguindo em frente para a fase final do Europeu. Enchente em Barcelos, a seleção com esse campeonato da Europa marcado para Julho, mas também o futuro e a carreira destes jovens jogadores. Estamos unidos rumo aos árbitros. Vamos ao pontapé de canto para Hugo. Félix também costuma bater as bolas paradas ao serviço do Benfica. Tem jogado na Liga Relação, no Sub-23. É uma das novidades do Onze. Atenção e temos gol. Se poderia ter soltado com um golo mais cedo. Vamos ver se é isso que se serve nesta partida. Novamente, Félix, depois da recuperação do Darius Hugo, sai Portugal para o ataque e com muita gente. um processo ofensivo. Malenco, Carlos Borges, das seleções nacionais. Borges, a receber de Félix. Schermitti está ao segundo posto. Borges olhou para lá, devolve a Félix. Vai para dentro o Hugo Félix. Procura as zonas mais anteriores. Schermitti, a amortecer para Félix. Vai para o remato. Félix vai fazendo... Está vinte anos. Sim, antes disso já havia grandes craques. Se eu digo, é na quantidade suficiente para formar equipas de liga. Espetacular este lance de Hugo Félix. Fez tudo só. Primeiramente dito e também na Youth League. Sim, central de pé esquerdo, metro e noventa e um. Tem tudo, tem tudo, não é? Inclusive, de todos os que nos estão a seguir pelo Canal 11 e de todos os que estão ali no estádio. Alguma verticalidade no seu jogo. É certo que está a jogar de forte. Félix, Portugal com espaço. Schermitti, a abrir-se o caminho para Hugo Félix. Esteves, ainda Félix. E agora a falta é... Está claro e esperamos amanhã. Sentimos, eu sinto pessoalmente e olho para o lado e vejo a quantidade de pedidos que temos para bilhetes. Portanto, sabemos que... O Estambulgo é uma equipa de período internacional. E, aunque é... Porque aos 59 minutos, o Masek teve ali um cabeceamento ao lado e, de facto... A pouco mais de um quarto de hora do Campeonato da Europa marcado para Malta em Julho. Em caso de vitória sobre a Xéquia... Os colegas de equipa no Benfica são os dois candidatos para bater. Vai partir Hugo Félix, tenta marcar-se e que grande defesa. Uma das muitas unidades em foco nesta seguríssima exibição. Que vai ser aproveitado. Diego, recebe Félix. Olha para a baliza, vai Vizar Félix. E que golo magistral para Hugo Félix. Depois, também como finalizador, tem de ter lugar neste 11. Este é um tiraço. Cá está. Em Malta, no próximo Campeonato da Europa. É, não foi titular no jogo com a Suécia. Um canto de Hugo Félix. E depois, cá está Hugo Félix. Agora de primeira. É um passe a atravessar toda a área. Vai para o... A bola a ser devolvida ao virtuoso Hugo Félix.